Fala galera, tô bem com vocês, meu nome Matei, agora vou nesse vídeo de Roblox, tamo aqui procurando um pet, é sim, não é assim E tamo aqui com o Mike, fala aí Mike Fala galerinha, aqui quem fala é o Mike E tamo aí com o Gabriel Não é eu não É o jeito que tá aqui meio travado aqui, mas tudo bem gente, bora pro vídeo, a gente volta com vocês Ah, deixa eu começar o vídeo Eu não acredito, eu sou pegador Ah, é a primeira vez É, tem que ver Mas, ficou horrível, mas ficou horrível, coitado aqui Aí eu perdi já Você é um traidor Não é ser traidor Você é um traidor Você tá brincando Gabriel já me pegou Gabriel Oi Você me pegou Gabriel, sai Gabriel, sem justiça Para, deixa eu escapar Não vai fugir não Você é certeza que eu não vou fugir? Não Não, você é certeza que eu não vou fugir? Hein? Sim, eu já fui A gente vai perder lá Tem como não, pai, eu sei fundo A gente tá com zero, gente Dez vezes só, tipo a gente Né, Mike? Uhum Eu quero ganhar, não quero perder não Ali, Gabriel Sai Olha Sai 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 Gabriel tá fazendo o maior ponto Gabriel, para Sai Cadê vocês? E vocês Cala a boca Gente Escapei Eu não Os pontos, o Kaique me pegou Ai gente Nossa, o pegador eu tô vou ganhar Dez Dá de brincadeira comigo Gabriel foi mais ponto Dá de brincadeira comigo Eu nem posso sair Que os pegadores ficam me pegando Posso nem sair Tem que refiar Eu posso sair Ai gente Daqui a pouco eu vou ter que fazer Matheus Eu vou ter que parar A gente vai ter que parar Daqui a pouco A gente vai fazer Agora Olha Esse vídeo vai ser um pouquinho Um pouquinho Viu gente Porque já tá meia noite Então Só vai ser duas partidas Que a gente encerra esse vídeo Tá bom gente Seu nome Ah velho Tá de brincadeira comigo Esses povos Tão de brincadeira comigo Tão de brincadeira Não aguenta não Peguei Tá pegando aqui Peguei Olha Tão de brincadeira Comigo Eu não posso nem fazer Gabriela Eu tô aqui fora Eu buguei Eu tô aqui fora Gabriela Eu buguei Eu tô buguei Eu tô bugando Eu sou uma aranha Gabriela Eu vou fazer mais um ponto Vou fazer mais um ponto Ai gente Eu tô bugado Eu tô bugado Eu tô bugado Eu tô bugadão Eu tô bugadão Eu tô bugadão Por que eu faço o que? Eu fui o melhor Gabriel foi o segundo Melhor Gente Eu tô bugado Inicia Eu tô iniciando direto Foi Tu achou engraçado o jogo Foi Tu achaste engraçado Esse jogo Tu sendo um animal Oi gente Eu vou sair da partida Então quando eu sair da partida Eu vou De bicha Não dá um Tá não Vem Vem Gabriel Vem Aqui Tá vendo aí Eu vou me transformar em outro bicho Pra vocês Olha A gente já tá começando a ver Não vai tirar foto depois Viu É Tá bom Tá bom Tchau Tá bom Tchau 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 Tchau